Fala galera linda do meu canal, gente especial, hoje o nosso vídeo é incrível Use esse produto na sua planta, na sua frutífera, que ela vai decolar e na sua horta que ela vai produzir muitos frutos Esse cara aqui é um produto que contém micro e macro, ele é especial, eu vou explicar sobre ele, ele é incrível Ele vai permitir que a tua planta decole todas elas Então vem comigo, mas antes para o nosso vídeo, solta aquele like que ele é lindo, ele é um charme Não faz parte dessa família, caiu de paraquedas, tá? Primeira vez nesse vídeo aqui, vem se unir esse canal, vem se inscrever, vamos para mim, milhão Graças a Deus e a você que acredita no meu trabalho, então vem comigo porque hoje é segredo para a sua frutífera Acontece, isso aqui é um adubo que está ganhando agora o mercado, não estou fazendo, estou ganhando nada Eu só estou dizendo o resultado dele, ele é um adubo completo e ele além de tudo ele é orgânico Ele está escrito aqui, a primeira coisa que eu vi quando eu comprei esse adubo Substitui, substituto natural dos adubos químicos, contém micro e macro nutrientes O que são os micro e macro nutrientes? Pessoal, são os nutrientes que vão permitir que a sua planta viva muito bem e produza muitos frutos E nessa fórmula contém isso de uma maneira orgânica Percebe aqui, eu aplico muitos adubos aqui, mas tem alguns que são especiais demais, é por isso que eu estou fazendo esse adubo Essa aqui é uma pimenteira que ela deu a primeira produção Depois que eu coloquei esses adubos, olha o que está acontecendo Olha isso daqui, isso aqui é uma floração E outra coisa, isso não serve só para pimenta não Você percebe na foto, você vê uma laranja e uma horta e um gramado Meus amigos, olha só Está escrito, você consegue ver aqui, mas está escrito tomate, frutas, culturas, folhosos e gramados Nesse adubo aqui contém a porção, ele não é para atacar muito não Ele é concentrado, por isso que ele dá um resultado incrível Para cada cultura, exemplo, tomate tem até específico Mas hortaliça e horticultura já tem uma porção Se não me engano é 30 gramas É isso daqui Para frutas, jabuticaba, laranja Tudo que você goste desse tipo de fruto já tem uma porção Então ele é rico, então aplica esse adubo Isaac, onde eu encontro isso daqui? Como ele é um produto bom para caramba e está chegando no mercado Você vai encontrar em Gardens Top, aquela loja que tem um triângulo verde Que eu não vou falar o nome dela aqui, que muita gente conhece Tem muitas lojas que você consegue, você pode pesquisar na internet já barato Aqui tem 200 gramas, se não me engano é 5 reais esse cara aqui Então vamos aplicar Eu não tenho fruto ainda aqui, eu só tenho um pé de amora que eu vou aplicar Eu vou pegar até o pé de amora e vou aplicar Mas eu vou aplicar nos meus pés de tomate ali Eu quero que isso produza muito tomate Olha só, olha a quantidade de flores, gente São adubos que eu nunca vi Tanta flor no pé de melão Como eu estou vendo agora E está produzindo muito Então vem comigo, vamos agir na aplicação Vamos lá Pessoal, já abri o... Tem um cheiro bem forte, é um adubo muito concentrado E olha lá Aqui está o meu pé de amora, eu tirei as flores Já vai começar a florir E exemplo, em vasos já tem uma medida 80 gramas por vaso Se o vaso for muito grande É mais do que isso E uma outra coisa muito bacana Sobre esse adubo Que já explica a dosagem Exemplo, você tem frutíferas no chão Como aquela lá É 200 gramas por metro quadrado É um saquinho desse por metro quadrado Então agora a gente vai aplicar na horticultura É 50 gramas por tomate Isso é no chão Está entendendo? Essa aplicação funciona no chão Como a gente não está no chão A gente vai aplicar a metade disso O tomate no chão Para cultivar é 50 gramas Como é que em vasos eu vou aplicar 25 Eu vou aplicar a metade Mais ou menos assim Que eu vou aplicar Vou botar esse adubo até aqui no canto Estou com medo dele cair Pronto E eu vou aplicar desse jeito Quando ele é super concentrado É pouco Porque ele é super concentrado Ele vai dar os nutrientes necessários Para que o tomate venha desenvolver Não somente o tomate Mas as frutíferas Por isso que ele é tão bom Então ele vai dar um gás Ele vai dar uma injeção de adrenalina No coração da sua planta A primeira coisa que a gente faz Jogamos aquilo ali A gente deve mexer Mexer com a matéria Porque os nutrientes que estarão faltando No cultivar do tomate Exemplo Todos esses aqui são tomate cereja Se tiver faltando Eu vou aplicar em mais tomates aqui Ele vai substituir Ele vai dar esses nutrientes E a sua planta Mesmo em vasos Ela vai produzir muito Não somente tomate Mas frutíferas Todos os cultivares Além dele ser orgânico Ele dá um resultado incrível Olha essa flor Olha o tamanho do vaso Eu apliquei ele Olha o tamanho do vaso Olha a quantidade de pimenta Que está saindo Isso que é Os nutrientes que a planta absorveu Em torno de 3 ou 4 dias E está todo vapor Então é essa dica Que eu queria trazer para você Filha linda Chegamos no final de mais um vídeo Não é mistério Não precisa ter mistério Para você ter uma Frutífera Para você ter uma horta linda Aplica adubos Aplica o que a sua planta necessita Que ela vai dar o fruto Que você precisa Até rimou Então meus amigos Está aqui meu pé de pimenta Olha o tamanho do vasinho Olha a floração que ele deu Porque eu estou aqui Os nutrientes necessários Para que a planta possa desenvolver E nisso Ela vai me dar muitos frutos Então não perca tempo Não perca tempo Aplique isso na sua horta Deixa aquele like Que ele representa Ele é lindo Como eu falei Se não faz paz Essa família Está a primeira vez aqui Venha se unir Esse projeto Porque você é super importante Fica na paz De Cristo e Jesus Até o próximo vídeo Lembrando Você é muito importante É muito importante